Alô você, alô você! Estamos com imagens direto da Arena Manoel Pereira de Futebol Mesa, para o confronto entre Madeirados e River Plate, Madeirados de Campo Grande, foi onde eu comprei o botão, e o River Plate da Argentina, a saída do River, 7 minutos, essa primeira etapa, vamos lá, emoção, futebol de botão é aqui no canal Manoel Pereira. Rolou a bola! Falhou ali, 1, 2, 3, 4, errou ali no 4. Estava Madeirados, vamos ver. 1, 2, tentando não tocar nos outros botões com a minha mão, porque minha mão é gigantesca. Pediu para o gol, já se arrumouzinho, se arrumouzinho, se arrumouzinho, se arrumou ali a goleira Manoel e vai se preparar para a sua primeira defesa. Lá vem River Plate, é gol, gol! A bola, em 50 segundos de jogo, entrou já no gol, abriu para cá, River Plate, que é o líder do campeonato até o momento, invicto, não tomou nem gol, ganhou do Brasil e está agora ganhando do... Emadeirados, agora a saída do emadeirados, se arrumar ali de novo River Plate, vai se fechar um pouquinho mais. 1, 2, 3, errou ali no 3. Emadeirados está um pouquinho em susto, tem que passar ali depois um lustra móvel nele. Deu de graça ali para o emadeirados. 1, 2, fio para o gol emadeirados. O olheiro do River Plate vai fazer o seu primeiro trabalho no jogo, tentando deixar o menos aberto possível para não perder sua invencibilidade, seu recorde de um jogo sem gol. Vamos lá, emadeirados! Na trave! Na trave! Ficou na trave o dadinho, passou já ali. 1, 2, 3, 4, tá na linha e ainda vale. 5, errou, errou. Vai proteger ali. Tirou ali emadeirados, conseguiu reconquistar, tem 8 toques. Passo ali bonito, 3, 4, 5, 6, não tem mais nenhum. Hum, não valeu. Perdeu a posse ali. Eu saí ali, teve desvio ali, né? Deu de River Plate. Apenas 8 toques. 2, 6, tá ali. 1, já pediu para o gol. Não é bobo nem nada. Ali, chute cruzado na diagonal, é perigoso. O goleiro Emanuele se posiciona. Lá vem River Plate, camisa número 7. Teve um desvio ali na zaga, o botão do River Plate saiu, quase derrubou a Emanuele. E o zagueiro ali do Emanuele quase desvia ali para um possível gol, hein? 1, 2, 3. Parou no pé ali do camisa número 4. Se ajeitar dá para ficar bonito. 1, pediu já para o gol. Pode ter desvio. Cuidado aí para não encostar no número 7 aí, que se encostar é pênalti. Pode ter um desvio ali. Com certeza terá um possível desvio do zagueiro. Pode cobrir a goleira. O dadinho tem as 6 artimanhas. É a minha camisa número 4 do River Plate. É gol! Tem que não falar baixo para uma corbeta do mundo. Gol, gol, gol! Do River Plate! Enganou a goleira. Enganou todo mundo. Agora o Madeira está aqui sem esperado. 3, devolveu ali de graça para o River. O River vai amassar, será? 1, 2, 3. Passou ali na frente. Já pediu para o gol com camisa 4. Olha o tom do gol. Está com fome. Goleira Manoel agora. Essa goleira aí é boa, mas quando não é para ser, não é para ser. Já está 2, River. Zero emaneirados. Emoção. Futebol de botão é aqui no canal Manoel Pereira. Vai bem. Eu estou ali primeiro. Não vou considerar, né? Opa! O dadinho cai. O ganduí se desespera. Que esse dadinho adora sumir. Vai ser uma falta daquele espaço. O Madeirados vai recomeçar agora. Tem que botar a cabeça no lugar. Que cabeça? É só botão. Vai. 1, 2. Se ajeitar fica bonito para o gol. 3. Está meio torto, mas vai tentar. Mas vai tentar. Goleira do River. Se botou ali, se colocou ali. Lá vem o Madeirados de Campo Grande. Por lá fora. Não vi desvio, tá gente? Quando não vier aqui é difícil, né? Não tem como voltar. Não tem vá. Só eu e eu. Eu mostro um futebol de botão aqui no canal Manoel Pereira. River Plate. Volta. Repõe a bola no jogo. 2. Hum, errou. Hum, errou. O Madeirados já pediu para o gol. Está bonito ali. Está meio cruzado ali esse chute. Vamos ver se o Madeirados consegue tirar essa desvantagem. 2x0. Só no primeiro tempo. Lá vem o Madeirados. Defende o dadinho. Gira. É do River Plate. Eita. Marcou ali. Errou. 1. Ai, minha mão é muito grande. 2. Pediu para o gol. Pediu para o gol. Tá, né? Pode pintar. Nunca duvide. Nunca duvide de um lance muito estranho. Eu já vi gol daí? Talvez. Vem Madeirados. Ah, fraquinho. Que isso? Passa ali. Pediu para o gol de novo. Agora que está mais de perto. Agora que está mais de perto. O goleiro do River. Vai ficar ali, ó. O goleiro pode sair até a grande área. E não quer tomar chance de tomar um gol no longo, né? Então, ó. É do River. Segue. Segue o jogo. 1. 2. Falta. Falta ali. Eita. Tem essa coisa para cobrar. Só falta para cobrar. O lance do jogo ali. Falta para o gol, geralmente. Então, a gente vai dar essa chance, né? Porque o meu microfone prendeu ali. Espero não ter afetado na gravação. Olha lá. Último lance do primeiro tempo. Chance de diminuir para o Madeirados. River Plate. Se consolidando. Líder. E aproveitando, fazendo um bom saldo de gols. Lá vem a Madeirados para o lance, para o chute. É do... Saiu de quem? Líderavos! Líder. Líder. No Mercado Brás, lá de Campo Brás, até o Mercado No meio do calçadão, eu comprei lá O time do Emadeirados Até o segundo tempo Até o segundo tempo Alô você, alô você Esse primeiro tempo foi muito bom E agora tem mais emoção Putebol de botão Saída do segundo tempo Com o Emadeirados Vamos lá, sete minutos finais Rolou o dado Um Dois Três, pediu pro gol Pode ser a chance de empatar do Emadeirados A torcida ficou animada Com aquele gol no último lance Quando já tinha acabado o primeiro tempo Aquela falta boba ali do River Vamos lá Pode ser gol do Emadeirados agora Na trave Na trave Agora o River Plate tem que se cuidar Um Dois Três Quatro Já virou ali pro outro lado Cinco Ficou ali difícil Viu pro gol Olha só A gente vai tentar fazer alguns experimentos aqui Que é chutar a bola sem um ângulo Que nunca chegaria no gol Pra que ela desvie Algum dos zagueiros E entre Vou ler a Manoel e vai Se posicionar ali Né Vamos ver Vamos ver Lá vem River A bola parou ali dentro da área Chegou próximo ao gol Recomeçou ali o Emadeirados Um Dois Três Quatro Cinco Seis Já passou ali na frente Olha Um lançamento bonito Passou no meio de todo mundo Sete Ai Faltou precisão nesse toque O River vai recomeçar aqui Um Dois Três Errou 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 de novo É horrível Agora Um Não tocou no No madeirado de novo O outro River vai fazer Fez nada Não tocou Não tocou A bola é do River Saiu É do River Tocou por último No madeirado Tem Nove de novo Um Já pediu pro gol Daí Eu já vi acontecer Eu já vi gol do ângulo Daí Eu já vi virada de jogo Desempate Abrida Abrida Eu já vi O placar sendo aberto No último lance do jogo Quando todo mundo falou É Zero Zero Acabou O jogo Terminou Um Zero Lá vem Camisa 10 Do River Pra fora Passou perto Da trave Da Manoeli Mas só tiro de meta Eu mostrei um futebol de botão Aqui no canal Manoeli Pereira Você vai arrumar a linha O River Pronto É isso mesmo Arrumei 3 Vou ficar só o 10 aqui 1 2 3 4 Errou 1 1 1 2 1 2 Pede pro gol Pode empatar Será Será que vem empate por aí Vamos ver o que vem por aí Você ajeitou ali o goleiro do River Lá vem madeirado Defende o goleiro do River Botou no peito Botou no chão de rebote 1 2 3 Passou ali no meio de geral Mas eu não vi desvi não É do River 4 Preferiu morrer ali no meio do caminho Do que fazer a falta 1 Passou 2 Errou Tava bonito ali pra ajeitar Mas não conseguiu 1 É do Abadeirados 1 2 3 1 Vamos ver o que agora faz direito 2 3 Interceptou o papo ali Errou 1 Vai valer 2 3 4 5 Tá difícil hein 6 7 8 Só tem um chute só Acho que tá ali De graça ali pro River Tentou Tentou Foi do nada Do nada lugar nenhum 1 Pra fora Não faz isso não Faz isso não Que daí dá pra gente meter ele pro gol E já pro gol Você tá reparando aí Essa lateral aí dela Toda torta Já expliquei já lá no vídeo Que eu expliquei as regras Tava muito empolgada Aí eu trouxe A primeira mesa que eu vi Eu nem vi que se tava torta ou não Só vi Quando cheguei em casa E não tinha como trocar Lá vem Emadeirados Ficou ali Na zaga do River Apolo sem força Dado sem força 1 2 3 4 5 Ah Ficou ali no meio de campo Interceptou Emadeirados Ah Faltou perna Que isso Olha onde ele vai fazer a falta Botou o primeiro nesse Fez a falta ali Falta ali de No meio de campo 1 2 3 Pediu pro gol Pode vir um chute Que pode empatar Estamos nos aproximando Do término da partida Lá vem Emadeirados Pra fora teve desvio Só temos 6 toques 6 toques Emadeirados Que é jogo Emadeirados Que é um empate Se ajeitar Fica bonito Se ajeitar Fica bonito Pediu pro gol Olha só Não pode tirar aqui Ele não pode ficar também Dentro do gol Porque se bater nele Vai ser gol Não pode mover Moveu aqui Tem que ficar assim Ó Ah Pode ser o último gol Da partida Pode ser gol Do Emadeirados Pra empatar tudo Quase um rebote Ali Do Emadeirados É só tiro de meta Tem que ser rápido Aqui O River já passou Ali pra frente 2 Devolver Do Emadeirados Vamos ver Que Emadeirados Vai fazer 1 2 2 Pediu pro gol Mesmo assim De qualquer jeito Já vai acabar o jogo Você vai ouvir aí O apito Parece uma buzina Né Último lance Lá vem Emadeirados Desviou O zagueiro Do River Desviou E por pouco O Emadeirados Consegue Encatar Mas só ficou no gostinho de caro mais Até nossa próxima transmissão Resultado final River Plate 2 Emadeirados 1 Emoção Futebol de botão Aqui no canal Manoel Pereira Até nossa próxima transmissão